MÚSICA Encontro de forró na cidade de Parelha Zé no Clube Acampar Mais um ano de casa lotada e você da TV Social Media tem o prazer de acompanhar tudo através das nossas redes sociais MÚSICA Olha, eu já estou aqui toda dançando um forrózinho com ele, Topete Guedes, que é digital influente da cidade do Jumbo do Seridó Topete, me diga uma coisa, Jumbo Paraíba, o que é que tu vai fazer aqui, rapaz? Menina, essa festa é tradicional e o Jumbo não fica de fora, né? Tem vários amigos meus aqui que curtem essa festa há anos e eu amo também forró das antigas Por isso que eu não perdo um ano aqui em Parelhas e estou amando, viu? Amando Vim para o Calcinha Preta, Machos com Leite e Bondes do Brasil que está dando um show Galera, e eu conheço já o Topete, sei que ele adora dançar forró Então esse foi um dos motivos, é dançar muito forró hoje à noite Certeza, ela é dançarina também e hoje eu vou tirar ela para dançar várias vezes, viu gente? Aguardem aí Então já bora começar de agora É só assim hoje Menina, olha, eu já saí lá de baixo, já vim aqui porque foi forró, viu? Encontro de forró, o Bondes do Brasil deu um showzaço, menina, que show foi esse, hein? Maravilhoso, rapaz, e com o pessoal caloroso desse aí, aí que o show fica incrível, viu? Olha, esse povo quando falou assim, é Bondes do Brasil, Machos com Leite, aí fechou, foi? Lotação a casa, você viu aí, né? Maravilhoso, já há algum tempo que a galera vem me marcando aqui, já fazia tempo também que eu tenho vindo a Parelhas Então hoje ficou para mim, não esqueci, ficou guardado de verdade no coração Então no caso, Parelhas já é várias vezes que vem, né? E nunca decepciona? Várias vezes, sempre uma vez melhor que a outra Então é isso aí, ano que vem, quem sabe o Bondes do Brasil estar aqui de novo, né? Se Deus quiser, já quero voltar já Galera da TV Social Media, estou com o Júnior Farias, dele que é um dos organizadores desse mega evento Encontro do Forró Sucesso todo ano, né Júnior? Verdade, Mona, prazer estar falando com vocês aqui Mais um ano aqui em Parelhas, no Encontro do Forró Essa parceria gigantesca com o Comando Produções, Rádio Povo e a Prime Eventos mais um ano aqui E sucesso total Júnior, agora uma coisa bem legal que aconteceu nesse encontro de forró esse ano Foi esse Open Bar, que ideia maravilhosa pra galera Verdade, obrigado Open Bar estourado aí, né? A galera entrando, curtindo, bebendo E felicidade total Uma satisfação, está mais um ano aqui E alegria, além de estar realizando o evento Teve a satisfação da galera que está entrando aí Curtir aí agora Bondes Daqui a pouco mais truos E finalizando aí com calcinha preta Tenho certeza que vai ser uma noite incrível Galera da TV Social Media, estou aqui ó Com essa galera massa A galera do Mastruz com Leite Já chegou aqui em Parelhas pra fazer aquele forrozão Gente, vocês não tem noção Do quanto o nome de vocês foi esperado aqui nessa festa? Ô, que maravilha A gente fica muito feliz Com esse carinho e a receptividade Que o Mastruz com Leite tem aqui No estado todo completo, né? E a galera pode esperar que a gente vai compensar isso Porque o Mastruz com Leite vem com força total Com repertório muito bom Relembrando sucessos Tocando muito forró das antigas Muita coisa boa pra galera curtir Então vamos dançar esse forró E curtir juntinho com o Mastruz Já tiveram aqui em Parelhas outras vezes Já viram que o clube, assim É uma loucura Quando diz Mastruz com Leite A galera já fica esperando E aí? Hoje não vai ser diferente, né? Com certeza A gente já tá esperando Já estamos sentindo a energia Do público aqui Com certeza aqui do Camarim Estão vibrando E com certeza Não vai ser diferente Quando o Mastruz entrar A gente vai dar o nome Com certeza Faz essa galera relembrar O que eles querem realmente da gente A gente vai dar hoje Pra essa galera linda aí E mais uma componente agora Na banda Mastruz com Leite Chegou pra somar Isso mesmo Tô muito feliz Minha primeira vez aqui em Parelhas Ter sido uma experiência maravilhosa E eu tô muito ansiosa Pra esse show de hoje Galera do Mastruz, olha Eu tô com esse salto Mas eu já trouxe uma rasteira Porque eu quero dançar Já? Já trouxe? Eu disse Eu disse Só minha rasteira vai ficar ali embaixo Eu vou subir no salto Só pra fazer a matéria Mas vou descer Porque eu quero dançar um forrozão E queria dançar com você Tem como dançar no palco? Deixa eu dançar um forrozão com você hoje? Dá ruim, hein? Não dá não Não, não Eu só faço tocar, dançar não E cantar Tá bem Então, hoje Vai ser forró até o dia amanhecer? Ah, com certeza Mas depois do Mastruz Ainda vai ter Qual é a banda menina? Calcinha preta, hein? Então a gente vai fazer aí Uma hora e meia Uma hora e quarenta de show Ainda tem que deixar isso Mais pra você É um prazer Então é um prazer Galera Receber vocês aqui Na Nova Varela Recebendo muita Mulher bonita Então sejam bem-vindos Tô aqui com o Tiago Alves Ele que é parelhense Tiago, fala aí Essa festa Encontro de Forró Tava esperando muito por ela? Rapaz, essa festa Foi uma das mais esperadas De Parelhas É uma festa Que reúne amigos Pessoas de fora E sem dúvida A galera inteira de Parelhas Estava sendo muito esperada Então, ó Encontro de Forró E esse ano teve uma novidade Open Bar Gostou da ideia? Com certeza É um diferencial, né? Sempre é bom Um diferencial Em qualquer evento E esse ano Foi muito massa Esse diferencial De Open Bar Na festa Então, hoje É muito forró Bora curtir bastante hoje Com certeza Com certeza Vamos lá Essa festa Traz gente Em todo lugar Tem parelhense ausente Tô aqui com o Paulo Ele que mora em Natal Paulo Todo ano Vem pra esse encontro De Forró Oi, Monalisa Tudo bem Boa noite a todos Mais um ano Que eu estou aqui, né? No Encontro de Forró Mais um ano Vários e vários anos Que a gente vai estar presente Se fazendo presente Aqui no Encontro de Forró E esse ano E esse ano Que já curto Que já curto desde 1992 Calcinha preta também Muito sucesso Bom do Brasil Que tá brilhantando a noite Tudo perfeito Então hoje é só forró Só forró Vamos dançar coladinha A noite todinha Vem pra esse encontro de Forró Que tá brilhantando a noite 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 Galera da TV Social Media Vocês tão vendo Que a festa não tem idade Seu Jonathan Largou a cama hoje Vem curtir o Forrózão hoje Vem curtir o Forrózão hoje Realmente Ah, nós estamos vivendo Mais uma festa de São Sebastião E as festas no Acampar Tem que manter essa tradição Porque é uma festa Que chama todos os jovens Velhos Velho não Terceira idade Que eu não sou velho Eu tô na terceira idade E sou fã de festa E sempre que tiver uma festa Eu venho, compareço Me divirto Como se fosse um jovem Isso é muito bom E gostou das atrações Mastruz com Leite Calcinha preta e bonde O senhor gostou? Não Ótimo São bandas que relembram Os forrós das antigas Quando começou Essa expansão do forró moderno Mastruz com Leite Foi a primeira banda E nessa época Eu promovia a festa E eu fui quem primeiro Trouxe o Mastruz com Leite Aqui para a parede Numa festa na Acampar Então é isso aí Hoje vamos dançar o Forrózão, né? Ah, muito obrigado Pela oportunidade Estou muito feliz Estar aqui com vocês Compartilhando essa festa Obrigada, seu Jondas Bora curtir Eu já estou aqui com o Igor Nóbrega Eu já encontrei você outras vezes Aqui no encontro de forró E aí, todo ano você vem? É, primeiramente boa noite Eu sempre venho todo ano A festa de São Sebastião é Coincidíssima e tradicional Eu particularmente deixo de viajar Conte de verão para daqui Que coisa boa Porque você é da Paraíba, não é? Paraíba Eu sou lá de Junco do Ceridó Pertinho do Equador Então, do Junco do Ceridó também estava tendo festa lá Estava tendo festa esses dias? Estava Nosso padroeiro conhecido com o daqui Acabou dia 12 agora Domingo passado Mas já fez a programação E já veio curtir o encontro de forró? Com certeza Geralmente eu, como eu falei Eu deixo de viajar um verão para estar aqui Na festa do Sebastião Então, como é tradição Esse ano também vai ter muito forró? Se Deus quiser Forró é autêntico Eu particularmente prefiro forró Que o próprio carnaval Mas não deixo de prestigiar a festa De São Sebastião em Paranhas Então é isso aí Igual boa festa, meu A espectador Que o que eu amo? Que dujas muito Mr. Pertinho E com certeza Que você pode trazer Um the best Que ela me protege Que ela meунcia Que ela me protege Que ela me protege Fetale tycker JOÊ Que ela meuna E meu Que ela me protege Que ela me protege Transcrição e Legendas por Quintena Coelho